Olá, você está assistindo ao Market Glance do Cascope, um panorama das principais notícias que podem afetar seus negócios em colaboração com o Investing.com. O dólar subiu para o nível mais alto em 13 anos diante do iene na sexta-feira e se valorizou diante do euro. Após um relatório de empregos norte-americano mais forte do que o esperado, ter impulsionado as perspectivas para taxas de juros mais altas, o dólar subiu em relação às outras moedas principais na sequência da divulgação dos dados. O par dólar iene atingiu máximas de 125,85, o maior nível desde junho de 2002. O par terminou a semana com ganhos de 1,08%. O par euro-dólar caiu para mínimas de 1,1050 antes de se recuperar para 1,1113 no final da sessão, ainda registrando uma queda diária de 1,11%. O índice dólar, que mede a força do dólar diante de outras seis moedas principais, subiu 0,93% para 93,38 na sexta-feira. Esta semana, os investidores vão se concentrar em dados revistos do crescimento do Japão e da zona euro para o primeiro trimestre. Na segunda-feira, as ações em Sidney caíram após a China ter divulgado dados de importação decepcionantes. Apesar das exportações terem sido ligeiramente menos pessimistas do que o esperado em uma sessão regional mista, o SP caiu 0,11%. Na China, o índice Hang Seng subiu 0,12% e o Shanghai Composite subiu 0,60%, uma vez que os dados de comércio indicaram uma continuação da atual política monetária acomodatícia. A China disse que as exportações caíram 2,8% em maio, menos do que a queda de 5% vista, enquanto as importações caíram 18,1%, muito mais do que o recuo esperado de 10,7%. Os dados foram cruciais como um indicador para a economia no segundo trimestre. Na divisão COMEX da Bolsa Mercantil de Nova York, os futuros do ouro para entrega em agosto atingiram uma mínima durante a sessão de 1.162,10 dólares, antes de se estabelecerem em 1.168,10 dólares no final do pregão. Também na COMEX, os futuros da prata para entrega em julho terminaram a sessão de sexta-feira a 15,98 dólares a onça-troy, uma queda de 0,74%. Os preços caíram para 15,93 dólares no início da sessão de sexta-feira, o nível mais baixo desde 1º de maio. Na semana passada, os preços da prata caíram 71,1 centavos, ou 4,29%. O cobre para entrega em julho subiu 0,5 centavos, ou 0,2% na sexta-feira, encerrando a sessão a 2,70 dólares a libra, após ter atingido uma mínima diária de 2,67 dólares, um nível não visto desde 23 de abril. Os contratos futuros do petróleo se recuperaram das perdas anteriores e subiram na sexta-feira, após dados terem mostrado que o número de plataformas de perfuração de petróleo nos Estados Unidos caiu novamente na semana passada, marcando a 26ª semana consecutiva de quedas. Na bolsa mercantil de Nova York, o óleo cru para entrega em julho subiu 1,95%, encerrando a semana a 59,13 dólares o barril. Os preços de petróleo caíram para 56,83 dólares no início do dia, o menor nível desde 28 de maio. Para a semana, os futuros do petróleo negociados em Nova York caíram 1,94%. Na ICE Futures Exchange, em Londres, o Brent para entrega em julho atingiu uma mínima de 60,94 dólares durante a sessão, um nível não visto desde 15 de abril, antes de fechar a 63,31 dólares, um aumento de 2,06%. Apesar dos ganhos de sexta-feira, os futuros do Brent negociados em Londres caíram 3,43% na média semanal. Isso encerra a edição de hoje do Market Glance, mas continuem conectados à Ducascopy TV para mais atualizações.